Boa noite, presidente Adson. Parabéns por mais uma vitória do Atlético nesta Série B de Campeonato Brasileiro. Na entrevista do técnico Jair Ventura, por repetidas vezes, ele falou do banco de reservas do Atlético, das peças que ele tem à disposição. Gostaria que você comentasse sobre essa janela de transferências, o quão importante foi para o clube se reforçar para poder conseguir essa reação na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, a gente tinha sempre a convicção que a gente ia conseguir ter as peças e conseguir dar a condição do treinador, criar uma competitividade interna. Isso é fundamental. A gente ainda está aprendendo a conviver com janela, porque a janela dificulta um pouco. Mas eu sempre confiei. É evidente que em alguns momentos a gente tem as fragilidades e às vezes vem as dúvidas. Nós empatamos demais, perdemos jogos bobos, principalmente dentro de casa. Mas o Atlético mostra que no segundo turno está com um espírito diferente. O Jairzinho está fazendo um grande trabalho, conseguiu recuperar alguns jogadores. E o Atlético mostra com essas duas vitórias fora de casa que está vivo. Agora nós vamos mobilizar, encher o Oceoli para enfrentar uma das melhores equipes dessa competição, que está liderando, está entre os classificados G4 desde o começo do campeonato. Então está fazendo uma campanha fantástica. Então nada melhor que o Atlético contar com o seu torcedor. A gente espera que a gente consiga mobilizar todos. Vamos fazer um valor de ingresso popular. Para que a gente, o mais importante é ter o nosso torcedor nessa decisão contra o Vitória. Para que a gente tenha essa sequência boa. Que era o que sempre nós pedimos e trabalhamos muito para isso. Porque nós erramos muito no primeiro turno. O time não teve a regularidade, não conseguiu jogar no nível que esperávamos. E agora, com essa sequência, traz muita esperança. Porque o Atlético é um time que eu tenho certeza que se a gente entrar no G4, dificilmente a gente vai sair. Porque a gente tem muitas experiências nessas competições. É evidente que a gente aprende todo dia. A gente, às vezes, tem que conviver com os momentos difíceis que acontecem. As pessoas já duvidam do trabalho, duvidam da gente. O futebol é muito ingrato. A gente vê pessoas que já criam situação que parece que ninguém presta para nada mais. O Atlético é um clube sério, um clube que merece se recuperar. Porque cumpre os seus compromissos. É um clube que faz as coisas com honestidade. É um clube que dá boa estrutura. E que, então, pode cobrar e exigir o melhor possível. Então, eu espero que o Atlético, nessa crescente, nessa reta final de segundo turno, possamos entrar no G4 e não sair mais. Hudson, boa noite. E o que você considera que foi fundamental para o Atlético ter tido essa arrancada nos últimos jogos? É realmente o trabalho do Jair Ventura no dia a dia? Ou você entende que foi alguma série de fatores que acumulou e o Atlético voltou aos trilhos? Cara, é todo mundo, né? A confiança que vai sendo recuperada. O Jair tem uma comissão muito atuante, né? Pessoas muito capazes, pessoas boas. O Atlético tem buscado sempre trabalhar em todos os sentidos. Os jogadores já não estão nem suportando me ver mais. Porque toda hora a gente senta, olha no olho, conversa. Busca recuperar quem precisa ser recuperado. Procura dar responsabilidade para quem precisa de mais responsabilidade. Porque é eles que decidem, né? Então, eu vejo nesse momento que a gente está com um grupo muito equilibrado. Um grupo que tem opções. E com isso, no momento crucial da competição. Nós, hoje, dos sete clubes que estão bem classificados, cinco nós vamos jogar dentro de casa. Então, a gente tem que voltar a conseguir as vitórias dentro de casa. Porque aí nós vamos atingir nossos objetivos. Adson, quando a gente fala de um Atlético que trocou muito de técnico ao longo da competição. Teve Eduardo, teve o Mozart, teve o Valentim. Todos têm prós e contras, né? Qual que é o grande aspecto positivo do Jair nesse momento no Atlético? Onde ele precisa melhorar? Olha, o que mais me chamou a atenção no Jair é que ele está com um auxiliar muito experiente. Um cara que trabalhou muitos anos no Vasco. Muito preparado, né? E traz uma experiência junto com a juventude dele, né? Que é também um cara que já passou por grandes desafios. O que eu mais acho que está contribuindo para essa recuperação é ele equilibrar nosso sistema defensivo. E ele tem essa qualidade. Ele trabalha muito taticamente, né? Futebol. A gente que faz futebol e vive futebol, você tem que estar em constante evolução. E nós, nesse momento, a gente teve que construir uma equipe com o perfil da Série B durante a competição. Porque nós fizemos um segundo turno muito ruim. Empatamos demais. Muito abaixo, né? Defensivamente, os números não mentem. Nós estávamos muito expostos, né? Então, o Jair está conseguindo esse equilíbrio defensivo, né? A chegada também do Luiz Felipe dos Santos trouxe experiência e qualidade no setor. E o Lucas também, Esteves, chegou muito bem, tomou conta da posição. Então, jogador com saúde, né? E o Jair, eu acho que ele está em evolução. É um treinador de futuro, escolheu vir para o Atlético, teve várias propostas, veio para o Atlético, porque confia na estrutura, na organização do clube, e confiou também no grupo. E, principalmente, isso faz uma diferença. Trabalhando com alegria, trabalhando muito, e teve condição de trazer essas três vitórias, que são fundamentais para a gente sonhar e nos recuperar no campeonato. Atos, no segundo tempo, a gente viu um lance em que o Ronaldo deu uma bronca no Baralhas, né? Para muitos, a interpretação é de que aquilo é um começo de confusão, para outros é a expressão de que o time está vivo. Eu acho que você vê por esse lado. É sinal que o Atlético também passou a ter essa cobrança, essa liderança dentro de campo que você tanto cobrava anteriormente? Muito bem observado. Essa cobrança é saudável. Tem que ter cobrança. Você vê o lance, aquele lance lá, o Baralhas estava mal posicionado e marcou a bola. E quase tomamos o gol. Então, tem que ter cobrança. Se não tiver cobrança, não vai a lugar nenhum. Time morno, ganha, está bom, perde, está bom, empata, está bom. Não pode ser assim. O Atlético é um clube sério. Tem uma torcida apaixonada. E que nós precisamos estar com essa energia unida em um objetivo só. Tem quatro vagas para serem disputadas. Então, o Atlético tem que buscar seu espaço, fazer um segundo turno com essa intensidade de cobrança, de saber que se você aceitar, você não vai conseguir o objetivo. Nós investimos para isso. Nós fizemos um trabalho bem diferente, porque todos os anos que nós subimos, conseguimos acesso, fomos campeões, a gente conseguiu arrancar bem. E esse ano, diferente. Eu espero que a gente consiga, nessa sequência, nos recuperar e brigar lá em cima e representar bem também o futebol goiano, porque o futebol goiano merece espaço no futebol brasileiro. Se, por exemplo, já pensou o Atlético subir, o Vila subir, seria muito bom o Goiás ficar na Série A. Seria muito bom para todos mostrar a sua capacidade e conseguir, logicamente, fazer o futebol goiano crescer. Obrigado, Alisson.